Por todos os sonhos que um dia eu já tive É lá de cima que se enxerga o declive Entre conflitos e batalhas me mantive Agora é hora de mostrar quem sobrevive Cê muito bem é um de piso, de moleque liso Já traçou de apanhar, acreditei no seu sorriso Levei seu prejuízo, agora bora resgatar Em cada linha eternizo, demônios exorcizo Só eu posso me salvar, nesse jogo circunciso Encontrar o paraíso, vendo tudo desabar Bora com essas conversa parça, acredita no seu sonho Abraça com raça, ultrapassa, todas trapaça Quem quer te derrubar vai tomar de graça Aquilo que é teu ninguém tira pra dizer que não vai ser Uma mentira pra viver tudo aquilo que ele inspira Ser exemplo de quem admira Se perdeu já um mosca não É pra isso que existe o chamado dos irmãos Lembra quando estender a mão E o orgulho que te afoga te fez perder a visão Só que ainda existe a esperança Todo mundo está sujito a mudanças Basta pôr o peso na balança Sua fé na vida é uma mera semelhança Toda facilidade atrai o comodismo Autoconfiança se torna egoísmo Sua ironia confundida com o sinismo Cada mente uma sentença e cada ação um mecanismo Cada incerteza baseada em achismo Cada insegurança transformada em ventimismo Todos os seus problemas dependendo do outro esmo Pode ser degrau como pode ser abismo Por todos os sonhos que um dia eu já tive É lá de cima que se enxerga o declive Entre conflitos e batalhas me mantive Agora é hora de mostrar quem sobrevive Lembrei de cada olhar que um dia duvidou Força motivadora por quem desacreditou Pra quem veio de um lugar que ninguém observou Olha bem onde nós tava, olha onde nós chegou Salve crise, caralho Tamo trampando a melhor mão Progresso pros nossos Muita luz na caminhada Por todos os sonhos que um dia eu já tive É lá de cima que se enxerga o declive Entre conflitos e batalhas me mantive Agora é hora de mostrar quem sobrevive Que um dia eu já tive